SBT Interior de volta, o estado volta hoje para a fase vermelha do Plano São Paulo. Entre as mudanças estão a autorização do atendimento presencial em alguns setores, mas quem vai explicar certinho para a gente é a repórter Joyce Cremonese, que está no calçadão de Rio Preto e tem os detalhes. Vamos contar para a gente o que pode abrir, o que não pode, como é que vai ser tudo isso. Bom dia para você, Joyce. Ótimo dia, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, a principal mudança, já que relembrando que essa fase vermelha do Plano São Paulo vai até o dia 18 de abril, é que as lojas de material de construção podem atender presencialmente os clientes. A pessoa pode entrar, escolher o seu produto, claro, respeitando todas as normas sanitárias. Já no comércio, como a gente está aqui no calçadão de Rio Preto, a pessoa pode passar, pegar o seu produto e sair. Ela não pode entrar na loja. Então, como ela pode fazer essa compra? Ligando, mandando um WhatsApp, já reservando o seu produto, que aí ela só passa, paga e sai. Outra alteração também, com relação, Casa Grande, às aulas, que elas retornam também, já está permitido o retorno das aulas presenciais, respeitando a capacidade de 35% dos alunos dentro da sala de aula. O Governo do Estado já autorizou o retorno das aulas. Aqui em São José do Rio Preto, as aulas permanecem de forma online. A realização de cultos, missas, ainda está proibida. A realização dessas atividades de forma presencial. Também, aqui em São José do Rio Preto, continua o escalonamento no horário de entrada de funcionários do comércio, indústria e serviços, também para evitar aglomeração dentro do transporte público. Então, essas são algumas alterações. Os shoppings aqui da cidade, para conseguir se adequar a essa fase, alguns estão fazendo o esquema que o cliente entra no estacionamento e ali os funcionários da loja atendem esse cliente no próprio estacionamento. Já um outro shopping vai permitir que os clientes entrem, mas eles não podem entrar na loja para escolher o produto, é tudo feito ali mesmo na porta. Então, cada um se adequando a essas normas, né, Casa Grande, para conseguir seguir até o próximo dia 18 de abril. Exatamente. Abril que, inclusive, é no próximo domingo, mas o Estado deve anunciar na próxima sexta-feira possíveis reclassificações, porque durante a coletiva em que o vice-governador Rodrigo Garcia anunciou a fase vermelha, os membros do Comitê de Contingência do Coronavírus aqui no Estado já tinham adiantado que, possivelmente, na próxima sexta-feira, algumas regiões do Estado devem avançar para a fase laranja, que tem um pouquinho mais ali de reabertura, algum atendimento presencial em alguns setores, um horário previsto de atendimento, uma faixa horária, com restrição de público, enfim. É assunto para a gente ir com calma e atualizando quem está em casa. Lembrando, então, Joyce, aquele nosso combinado, né, é o famoso cata e vaza. Pega o que você tem que comprar e vai embora. Não é para ficar ali batendo o perno olhando a vitrine. Já compra antes ali, faz um acordo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, por telefone, e depois já segue a sua vida. Vamos voltando aos pouquinhos, aos pouquinhos, a retomada. Obrigado, Joyce, pelas informações.